Vogani, Vogani! Precumai! 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 Ode eu vou te apurar? Abaixi curi, cadu! DJ Fazlo The Super DJ Super Iyo kutuza maso rande, sura yami kudabauka Kanizi nezakuwa, naso njea, kukubo na mjeete Mubana sana, mazu ulinga semu ufisi Sadisi na yo, na yukayo ya perambani Iye njeka, kapuwa na, tumuli kuge Akanida dikirita, ulete sepong kajira mubi Kukira kanga, kya aji, kya ahoete Kuli mubana, kukishanga, kwa mozikata Kiki, kaki aji, kya aji, kya aji, kya aji Kiki, kya aji, kya aji, kya aji, kya aji Kik, kya aji, kya aji, kya aji, kya aji Muito obrigado. Um mundo amado, que está mais Muito bem, a Thaia é o que está a ver Por isso o mais, por isso a casa é uma coisa Que se me ele faz, que ele é o que está E a Thaia é o que está a ver E a Thaia é o que está a ver Não é o que está a ver E aí Põe-te o voit, ou-i-chapa, ou-i-chapa E aí sim 되는 oqueque, ação É o que tá ninguém vai, né a sua eu Vai vai, espera ninguém vai ter É o que tem 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 A CIDADE NO BRASIL